e aí pessoal eu vim trazer pra vocês aqui um mini drone dronezinho que eu achei também nos estados unidos custou 20 dólares e tem alta orientação estabilização pelo que eu vi na caixa a gente guarda ele dentro do próprio controle remoto é bem pequenininho também total controle tem a distância é isso aí mostrar pra vocês aqui vamos abrir o bichão do lado ver o manualzinho dele com as funções manualzinho não é manualzão carregador é isso aí vamos ver aqui depois nós olhamos melhor esse manual dele o controle dele é na caixa eu achei um pouco estranho né olha o tamanho do controle vou parar aqui atirar é realmente ele cabe aqui dentro já tirei pra mostrar pra você o papo acelerador é trim direção se quiser ir pra frente acelerador que é um pouco diferente né quem está acostumado eu deixei zoom eu vi alguns vídeos no youtube e parece ser legal aqui vem o carregador de bateria dele olha vem hélice reserva carregadorzinho usb quatro hélice reservas caso quebre e vem a proteção também ah tá aqui embaixo vem a proteçãozinha se quiser usar ó vamos tirar ele aqui vai vai pequenininho mas é pesado não é tão levezinho não quanto parece não ele é diferente ó a placazinha já tá aqui embaixo são as borrachinhas deixa eu ver aqui e bota por baixo deve ser assim é que seja assim mesmo depois eu vou ver direitinho como é que coloca tá aí gente aqui é o que ele falou que eu vi ali na caixa aqui guarda ele aqui embaixo ó realmente e ele só usa duas pilhas só legal né eu só fiz só o mesmo inbox um box agora pra vocês verem aqui o modelinho dx1 depois eu faço um voo dele vou botar pra carregar depois eu mostro pra vocês ele voando muito legal muito legal mesmo é isso aí gente o modelinho é esse aqui ó dx1 micro drone tem todas essas funções e depois eu trago pra vocês o vídeo dele voando valeu até a próxima tch2 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 tch2